Música A proposta de dar realização desse ato é principalmente porque a gente diz não pela segregação social. E aí por conta dos últimos acontecimentos que está tendo com relação ao uso da praia, de como de fato o Estado tem feito isso. Música A grande, tipo, uma galera da Zona Norte ouça a da Zona Este para vir para a praia hoje de ônibus é muito difícil, né? Eu acho que parar os ônibus e impedir da gente vir para a nossa praia, porque isso aqui não é praia deserta, tipo, exclusiva. Acho que a galera da Zona Norte tem que ter livre acesso. O jovem vem, eu fico aqui uns tempos vendo como sai um grupo já com o intuito de fazer maldade, porque eles são comandados. Eles não são, eles não tem pai nem mãe, a maioria pai não existe, a mãe tá drogada, tá todo mundo louco mesmo. Os guardas, os rapam, ao invés de prejudicar os pessoal dos arrastão, tá prejudicando a gente, que a gente não tá mais podendo trabalhar. E, poxa, tá difícil, né? Tá difícil, o pessoal tão com medo de vir à praia. A discussão não é que quem mora na Zona Sul quer a praia só para a Zona Sul. A questão é a baderna que o pessoal vem para a Zona Sul fazer. Todo mundo trabalha, paga os impostos direitinho e eles ficam bloqueando a gente aqui, pô. Isso é maior falta de sacanagem com a gente, pô. É uma falta de respeito. Eu acho isso daí errado, porque eles só dão preferência quem tem dinheiro, quem tem dinheiro aqui. E muitos moradores que têm dinheiro aqui não gostam que a gente venha para cá, tem preconceito. Acho que o direito de ir e vir existe e tem que ser respeitado. As pessoas não podem ser impedidas de ir à praia, concordo com o fato. Mas o menor de idade, ele também não pode se aproveitar do fato de que ele é menor de idade e ele vem à praia. Isso a gente sabe o que acontece. A maioria vem à praia sem camisa, sem dinheiro no bolso e assaltam as pessoas, agridem, como aconteceu com o rapaz da Lagoa que foi assassinado. A gente está tendo uma redução no transporte e é uma forma de segregar a gente se a gente não vir para cá. Não é de hoje que a gente não tem transporte 24 horas, a gente já tem limitado o nosso lazer e agora a gente não pode vir para a praia. E esse contato que a praia proporciona é o espaço, assim como a rua. São espaços do encontro desses conflitos. Então, tem que deixar isso mesmo acontecer, tem que deixar esse povo se encontrar. Não tem como pegar uma classe e falar, você pode vir para a praia? Outra não. Zona Norte tem que vir para a praia, Zona Oeste tem que vir para a praia. Não tem que barrar ônibus, impedir ônibus de vir. A praia é de ninguém, entendeu? Pelo que cheguei à conclusão, é desse povo. Vamos dizer assim, é do pessoal... Eu não sei nem te explicar de quem é a praia, entendeu? Durante a semana deve ser do cidadão de bem. Final de semana é desse povo, né? Que a gente vê isso aí, tá? Tchau, tchau! Tchau!